Tá gravando? E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Saber que termina aqui pra mais um vídeo, gente Dentro dos carros ainda, né? Tão cedo vocês não vão me ver dentro da minha brisa, da minha jumpy Acabei de sair ali do médico, tirei os pontos Tem um parafusão enorme no meu pé, uma plaquinha Depois eu vou colocar ele no meu Instagram, quem quiser dar uma olhadinha ali Fica à vontade, tá rapaziada? Mas enfim, no mínimo 3 meses pra colocar o pé no chão Antes de 3 meses eu não posso pisar Se pisar pode colocar o trabalho todo a perder e ter que fazer uma nova cirurgia Então eu preciso ficar com o pé pra cima, pé de moeta, isso e aquilo Sem poder pisar, mas eu vou intensificar na fisioterapia Fazer bastante esse movimento com o pé Que é pra quando eu conseguir pisar, não ter o problema de o pé estar endurecido Então é tão importante agora eu aproveitar esse tempo que eu não posso pisar mais pra fazer o pé se movimentar E é isso que a gente vai trabalhar na fisio e também em casa, tá rapaziada? Gente, um assuntinho um pouquinho chato, um pouquinho polêmico Mas é, tem que ser falado né pessoal, pra o pessoal entender um pouco né O pessoal que tá começando, o pessoal que trabalha mais com fretes na parte de informalidade Na parte de carreto, na parte de mudança Ou na parte de fazer frete pra transportadora É o chamado manifesta pra mim É cara que tem o seu veículo, é cara que tem o seu ANTT, sua placa vermelha Mas ele não tem empresa Na cabeça dele, pra ele Não é na cabeça dele na verdade né É que pra ele não precisa Eu trabalho pra transportadora, não quero me envolver com isso Eu quero fazer frete, eu quero estar na rua, eu quero lifestyle Eu quero estar aqui, chapeuzinho de verdureiro Eu quero fazer horário, eu quero a vibe de dirigir Não quero me estressar com empresa E aí o cara também não tem uma puxada muito certa Também ele acha que por A mais B não compensa Então ele trabalha pra transportadora Ou fazendo pequenos fretes, mudancinha Puxinho dentro de cidade né E aí volta e meia ele tá em algum frete ou isso aqui Ele cai no qual deve um frete direto Ele consegue ali uma Ele consegue ali uma puxada Só que aí o cliente né, às vezes é uma interestadual Às vezes é um cliente grande O cliente exige CTR, exige manifesto Pra poder ter acesso Então o que um cara desses faz Que fazem muito comigo Fazem muito com o KID também A gente tava conversando com isso na semana passada Até se o KID quiser fazer aí uma Um vídeo falando sobre KID Tá aí um tema pra ti também meu parceiro tá Que é o chamado Pessoas que te procuram pra te manifestar uma carga Cara, faz um documentinho pra mim Pô velho, eu consegui um frete e tal E aí o que a gente tá pedindo Tem um posto fiscal, aí tá aqui pra lá É chato e tal Só que aí é o seguinte Tem gente que faz e cobra Cobre o valor de imposto Uma taxinha Tem gente que não cobra nada Faz na amizade Tem gente que não sei o que Eu prefiro não fazer Não gosto de manifestar carga pros outros Porque a partir do momento que eu manifestar uma carga pra alguém Eu fico responsável pela carga É meu nome que tá ali Quem tá transportando não é o Joãozinho É a Sabex Se der uma varia Se der um sinistro Se der alguma coisa Vai ficar comigo Se tiver um problema com a carga O seguro paga Mas eu tenho que pagar a franquia do seguro Pra poder Restituir o cliente do valor E dependendo do valor Cara, não compensa Então eu não gosto de manifestar Eu não manifesto carga pros outros Eu manifesto só pra mim Seja com o meu carro Seja com o carro de um parceiro meu agora Que eu venho usando com mais frequência Por conta do meu acidente Mas eu não gosto de manifestar carga pra terceiros Até hoje eu acho que eu fiz uma vez só Mas olha, me arrependi Eu não gosto Tem cara que faz e cobra E cobrar tá certo Porque é Tu tem que ter empresa registrada Tu tem que ter um certificado digital Tu tem que ter escritório de contabilidade Tu tem que ter um sistema Tu tem que ter muitas vezes um seguro de carga Tu tem que ter várias coisas Pra te poder manifestar E aí fica muito fácil Aquele cara que não quer Por enquanto pra mim tá bom assim Do jeito que tá Não quero me envolver com isso Eu quero trabalhar no CNPJ Todos os outros Mas aí quando precisa pede Era mais ou menos como a minha mãe fazia Que eu pegava no pé dela Que a minha mãe detestava cartão de crédito Que é besteirada E saia só pra deixar a gente endividada Minha mãe era uma senhora, né Daquele modelo Eu vou encostar ali Porque eu já vou encostar o carro ali Pra pedir pro cara lavar E aí eu vou interromper o vídeo E aí eu vou parar ali na frente Da salinha da Sabex quase ali Que fica melhor A sala da Sabex Eu ia pra lá ontem Aí ontem eu deixei a chave nesse carro E a mulher foi trabalhar com ele Aí o Mário, o motorista Perguntou se queria fazer a mudancinha Ontem mudancinha 4 ou 5 coisinha Aí eu disse Mário, pode vir Depois que eu lembrei que a chave tava aqui Mário, cancela Porque o carro tá com a minha mulher E a minha mulher foi trabalhar com o carro Vamos deixar pra amanhã ou quarta-feira Então hoje ou quarta-feira A gente Ah, passamos aqui A salinha da Sabex aqui Tá, depois eu passo o certinho endereço pra vocês Quem quiser passar ali E tomar um café com nós Será mais do que bem recebido Tá, gente E aí resumindo Aí eu Fico pra hoje ou amanhã Trazer as coisinhas pra cá E devagarzinho eu venho vindo Mas eu preciso ficar com o pé pra cima Porque senão o sangue não circula O pé fica inchado Fica roxo E devagarzinho eu vou me movimentando Então menos mal que eu consiga trabalhar por casa Eu consigo me mexer Eu consigo divulgar Eu consigo vir pra cliente Eu consigo Lá de casa fazer bastante coisa Mas eu quero estar aqui Eu quero sair do ambiente de casa E vir trabalhar Se não a cabeça é quem pira Tá, gente Mas voltando pro manifesto, gente Então assim, ó Quando tu manifesta uma carga Tu fica responsável por ela E a minha mãe Ela tinha essa mania De ela não gosta Até hoje ela não gosta Ela não quer Pagar na idade Que acha que vão roubar ela Que tem que pagar Quando vem que estão cobrando Um monte de coisa Enfim Mas aí quando precisava Pedia Então a gente Então é aquela coisa Tu quer morrer Tu quer ir pro céu Mas não quer morrer Entendeu? Então tem gente que quer Ah, eu prefiro não trabalhar com documentação Não trabalhar como transportador Não quero pagar imposto Não quero pagar os impostos com a contabilidade Paga-se muito imposto a manifestar Então por isso que quando o nego veio ali Ah, eu cobrei mil E o cara cobrou dois mil Dois mil e quinhentos Ah, o cara tá cobrando mil e quinhentos Em cima de mim Sendo que eu tô trabalhando Acabem com o intermediário Acabem, temos que encontrar Meu amigo Tem tanta coisa ali Que o que menos tá ganhando É o cara que te passou a carga, tá? O que mais ganha é o que entrega Porque é só ver o custo-benefício Da mão de obra E dos custos do veículo Mas... E ele paga imposto do frete inteiro Ele não paga imposto Só daquilo que ele vai ganhar Então quando o cara bate o olho Numa CT E vê que o valor tá Sei lá, o dobro Acima do que ele tá cobrando Ou 80% Ou 70% Não fica com essa desoião não Porque meu amigo Com certeza ele tá ganhando Muito menos do que tu E abrir uma empresa Paga-se muito imposto Paga-se imposto do Estado Paga-se imposto da carga Imposto do frete Imposto do Estado Que tu tá transportando Paga-se bastante coisa Então... E com o cargo Sem carga Tu tá pagando Tipo assim Janeiro meu Eu praticamente não trabalhei Foi o mês que eu quebrei o pé Foi o mês que já vinha Sendo fraco Por si só Foi o mês que eu quebrei o pé Foi o mês que eu praticamente Não faturei Mas tem custos fixos ali Que tu tem que pagar Tu tem que honrar mensalmente Independente de faturando ou não E um cara que trabalha Só de motorista Só de motorista autônomo Ele com o seu caminhão E os custos dele Estão relacionados A ele trabalhar ou não Que é geralmente o diesel Pedágio Manutenção Então se ele trabalhar menos Automaticamente Ele vai ter um custo muito menor Quem tem empresa Diminui Ali no caso Ali a minha gasolina Meu diesel e tal Mas tem um custo fixo Igual cara Então assim Tem uns que não muda E aí é claro Que pouca gente quer Tentar se aventurar No ramo do transporte Como transportadora E realmente É muito mais complicado E aí chama quando precisa Aí quer camaradagem Quer amizade Quer fiozinho do bigode Quer pagar uns 50 pila Quer pagar uns 100 pila Ah não cara Tu quer fazer Eu vou te cobrar 30% Em cima do valor do frete Compensa pra ti Uh mas 30 É cara 30% velho Amigos Amigos Negócios à parte Ninguém vive de amizade Essa é uma diferença Amizade a gente Senta num bar Toma uma cerveja Quando envolve O meu ganha-pão Quando envolve O ganha-pão Da minha família Dos meus meninos Das minhas crianças Não tem Queres que manifeste A tua carga É 30% Entendeu Porque se então Vai lá Abre uma empresa Vai lá Contrata um escritório Paga os impostos Os simples Paga o seguro Paga tudo Então Se tu quer ir pro céu Tem que morrer Tá bom gente Então por isso Que até pra evitar Algum tipo de transtorno Incomodação Eu não manifesto pra ninguém Eu poderia estar aqui Terceirizando carga Botando carga no frete braz Pegar daqui Jogar lá Aí porra É carga de cliente Que eu não conheço Que eu nunca fui É motorista Que eu não conheço Nunca vi Provavelmente nunca vou ver A força de golpe Nesse frete braz Todo tipo de golpe Agora a gente se passando Por caminhão A gente se passando Por motorista A gente se passando Por empresa A gente se passando Por contratante Tu não sabe Quem é o motorista Mesmo que tu receba A minha documentação De que tu não conhece Ou o cara Ensina Como é que é a pessoa Tu não conhece O caminhão É fácil Eu como empresa Pegar uma carga E sair caçando carga E jogar no frete braz E tentar ganhar 100 ali 200 ali 300 ali Não sei o que Mas a chance De uma incomodação É tão grande Que esse pequeno benefício Hoje pra mim Não está compensando Então eu manifesto Só pra Sabex Agora até manifesto Pra outros motoristas Meu motorista Foi pra Dourados Agora nesse final de semana Foi na sexta E voltou no domingo Na semana passada O carro Aí foi com meu carro Essa de Dourados Manifestei no meu carro Na minha placa Tudo normal Só inclui o motorista Como motorista E na semana retrasada O carro foi Pra Belém do Pará Mas aí eu já terceirizei E manifestei Pro carro todo Mas é pro cliente Uma operação da Sabex Entendeu? Então é isso gente O Sabex não manifesta Você que Já é uma transportadora Gente Presta atenção Esse negócio De ficar manifestando Pros outros Pro camaradagem Uma hora Isso vai dar ruim E o benefício Não compensa o risco O benefício Não compensa o risco Quem é teu amigo Se for realmente O teu amigo Ele vai entender Tá? Se não entender É porque não é teu amigo E quem realmente Vé com aquela coisa De Ah tá não Eu quero investir Cada vez mais Em cliente próprio Vou correr atrás Então vai lá Abre uma transportadora Tá bom? Compre um sistema Vá com a contabilidade Acerte o teu Quinae Acerte o teu carro Acerte a tua empresa Paga todos os impostos Paga não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí tu abre Aí tu manifesta pra ti Se tu quiser manifestar Pros outros Aí tu fica à vontade Aí tu pode trabalhar Até como um agenciador De carga Eu particularmente Eu não gosto De agenciar Quando mais ou menos Aparece uma carga Pra mim Que eu não consiga pegar Por qualquer motivo Seja por tamanho do carro Seja por eu não estar Onde a carga tá Seja por eu estar Em outra viagem E tal E eu geralmente Passo pra um amigo Cobra, é claro Uma comissão em cima Eu acerto com o parceiro meu Quanto que ele cobra E boto um em cima Mas aí o acerto Fica dele Do cliente Com o parceiro Às vezes o cliente Paga pra mim E eu pago pro parceiro Às vezes o cliente Paga na conta direta Do parceiro E o parceiro meu Depois só me manda Um pix Da vida de diferença Mas eu não me envolvo Documentalmente Manifestamente Ali pra Pra essa operação Eu não gosto Muita gente faz A maioria faz A maioria gosta De trabalhar de agenciador É um jeito de ganhar dinheiro Pinga aqui, pinga aqui, pinga ali Mas se der uma zebra Por conta de 200, 300 pila Eu acho que o risco É muito grande Pra pouco retorno Tá bom gente? Então Fica a dica aí Se tiver que manifestar Pra alguém Cobre o valor certo Os impostos certo E o lucro Amizade cara É outra coisa Amizade numa emergência É outra coisa Já me ligaram Pedindo pra manifestar Porque o carro do cara Tava preso num posto fiscal E aí foi só com a nota Meu amigo Depois que tá no posto fiscal Não se dá pra fazer mais nada Tá no posto Acabou Não se faz mais nada Porque senão Tu tem que fazer O que tiver que ser feito Tem que ser feito Antes do carro Arrancar Depois que arrancou E que parou num posto Já foi Agora é pagar as multas aí Tudo que a legislação mandar E Paciência E Gente me ligando Precisando Eu não faço E se for fazer É 30% do valor do frete Tem que ser um frete bom também Pra esse 30% também Me dar um Me dar um bucrina Tá bom gente Então aprendam Amizade é uma amizade Negócio é um negócio Não brinca Dinheiro não aceita desaforo E respeita o teu ganha-pão Tá bom gente Então E se você Trabalha só puxando Pra transportador E quer manifestar uma carga Às vezes tem gente Que faz Eu vejo muita gente Que fiz com um amigo meu Eu cobrei 50 piva Eu cobrei só um impostinho Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas Cada um Com o seu cada um Tá bem gente Um forte abraço pra vocês aí Uma ótima terça-feira Eu vou reportar a situação Pra vocês aqui E eu acho que entre Hoje a tarde Talvez mais certo Amanhã de manhã Eu venho pra sala Vou fazer o registro Também de eu chegando Botando minhas coisinhas E devagarzinho A gente vai se adaptando Porque a minha volta Antes de 3 meses Eu dirigir Eu não vou conseguir Já isso é fato Depois se eu vou dirigir Se eu vou contratar alguém Botar alguém definitivo Aí o mercado vai dizer Mas hoje eu não tenho condição Porque eu não tenho Uma puxada certa Todo dia Pra manter um salário De motorista Pagar imposto Mais condição Então eu prefiro pagar Um pouco mais Mas eu pago por puxada Tá bom gente? Uma ótima terça-feira Pra vocês Uma boa semana Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando?